Tipo assim ó, é o beboladão que tá nas pistas E aí MG, dança mais um tamborzão naquele pique É o medre de rua, é o funk do interior O bagulho é lucky, hein? Fechou lá, crô, tá legal Meu origem exalto, minha quebra é pontal E sua alegria é reais ou em dólar Papo de cria e os cria tá de marola Fechou lá, crô, tá legal Meu origem exalto, minha quebra é pontal E sua alegria é reais ou em dólar Papo de cria e os cria tá de marola Pros emocionados, nós não somos óbvio e úteis Um sorriso, dois intuitos, então meu bom não se ilude Geral que tá no pique, que curte aquele balão Que a colombinha natural ou pensadão Engaço a caminhada sem atrasar ninguém Seja inteligentemente em busca pelas de cem Já que tá na chuva, ciente de se molhar Seja uma parada, mas seja já pra brincar Até antes de eu correr Deus permite sua ação Futuramente chega com fé o meu subjetão Seriedade, tamo porque Davi é rapaziada de teste Quero firmão com muita fé Melodia de quebrada, eu vim aqui te apresentar Esquecido nós tá, não Deus tá vendo o lado de cá Marloqueiro cheio de sonhos para se realizar Por meus filhos quero daquilo que eu não pude ganhar Infelizmente o sistema sempre foi ruim Robôzinho acata as ordens do tal mano do din Pode ver oprimir, pode vir junto com a inveja Meu colete é Deus, minha arma, a luz severa Pode ver oprimir, pode vir junto com a inveja Meu colete é Deus, minha arma, a luz severa Feijo lacrô, tá legal Meu origem exalto, minha quebra é pontal Sua alegria é reais ou entola Papo de guia e os criatá de marola Feijo lacrô, tá legal Meu origem exalto, minha quebra é pontal Sua alegria é reais ou entola Papo de guia e os criatá de marola MG na batida, o truta desenrola